Ok, sejam bem do que mais um vídeo de Egg Hunt, esse aqui é bem rápido, bem fácil Pra quem lembra do evento do mês passado que foi o Pizza Party Onde você teve que procurar developer, youtuber e administrador do Roblox pra ele dropar a pizza pra você Muita gente vai se reconhecer com isso Pra você tá ganhando esses dois eggs aqui, no caso, é a mesma coisa, o sentido, a mesma coisa que você tem que fazer No caso, pra você ganhar esse vídeo Star Egg, você vai ter que entrar no mesmo servidor que algum youtuber desse grupo aqui Roblox Video Star, beleza? Então se você entra no servidor com, por exemplo, deixa eu ver quem tá online agora Por exemplo, alguma pessoa aqui que tá online Então, fingindo que você entra no servidor do Godenot Se você entrar no servidor do Godenot e ele estiver em algum dos mapas dos eventos Presta atenção, nos mapas dos eventos, beleza? Ele vai pegar o Launcher e vai dropar pra você, no caso, este egg aqui, beleza? Então, simplesmente isso, você vai ter que entrar no servidor que tenha um youtuber No jogo do evento, que tenha um youtuber e ele vai dropar pra você Ele vai estar com isso daqui na mão, beleza? Mesma coisa pro Egg e mim, cara Esse daqui que é o Egg, você simplesmente vai ter que achar algum administrador do Roblox Dentro do servidor que você está Claro que tem que ser no mapa do evento, ok? Pra você saber os Roblox administradores, eu vou deixar esses dois grupos aqui na descrição Que é o vídeo está... Que é o vídeo está... Cadê, cadê, cadê? Acabei perdendo aqui, mas beleza, deixa eu voltar aqui Que no caso é o Roblox Admin E no caso seria o Roblox Vídeo Start também Então, se você for aqui em Membros, no caso aqui, Admin Você pode ver que todos esses caras aqui são Staff Então, você teria que achar algum deles, ok? Então, explicadamente, se esse cara aqui fosse Staff, no caso que ele é Eu clico nele aqui Se ele tivesse com o follow ativo Eu seguiria ele no servidor que ele tivesse Se fosse do evento Ele estaria com o Egg Launch na mão Que seria este aqui, ó Egg Min Launch E ele ia dropar pra mim o Egg, que seria este Egg aqui, beleza? Esses dois Eggs aqui explicado Os dois Eggs é a mesma coisa, cara Simplesmente você vai ter que achar YouTube em um servidor E Staff em outro servidor Que é administrador, ele vai dropar pra você Tem que ser algum mapa do evento Nada demais, é só isso Só que é complicado você achar A lógica é fácil, tá? É só, tipo, achar Staff, tals, tals, tals E YouTuber, no mesmo servidor do mapa do evento É só isso mesmo, não tem nada mais E ele vai dropar pra você, beleza? Então, eu vou deixar os dois mapas Os dois links dos grupos aqui na descrição Que é o Roblox VideoStar E também o dos Admin Então, significa que você vai vir aqui Membro, pra facilitar, né? Sua vida, pra você não ficar Ah, como é que eu vou achar YouTuber? Então, você vai nesse grupo aqui Vai nesses membros aqui E você clica na pessoa Que estiver online e estiver jogando Se o Follow dela estiver ativo Que é muito... Ah, essa aqui tá ativa, ó E esse mapa aqui é do evento Então, eu clicaria em Join E ela dropava pra mim esse Egg Tá vendo que ela tá até na mão? Então, perfeito, cara Deu pra você imaginar aqui O que você vai ter que fazer Mesma coisa com o Staff Vamos lá, deixa eu carregar aqui Mesma coisa com o Staff Então, eu teria que achar algum Staff No servidor E ele droparia pra mim o Egg Min, beleza? O Egg Min aqui Não tem nada de mais, cara É simplesmente desse jeito, beleza? Então, muito obrigado a assistir até aqui Vamos lá, ó Admin Então, eu clicaria em algum desses Admin Que estivesse online Qualquer é o mesmo Clicaria em Join Game Pronto, eu seguiria ele E ele dropava pra mim o Egg, beleza? Então, é isso Falou, fica com Deus Até o próximo vídeo É nóis, tchau, fui Tchau, tchau, tchau